Fala meu povo, João Abrantes na área e esse vídeo é mais um oferecimento da Insider Store. Vocês já perceberam que eu adoro usar camiseta de manga comprida, né? É porque pra mim é uma peça coringa, combina com calça, combina com bermuda, dependendo do caso combina com um blazer, enfim. E sabe o que é melhor do que você ter uma camiseta de manga comprida? É você ter uma camiseta de manga comprida que regula a temperatura do teu corpo, não desbota, não pega o odor e a melhor parte, a melhor parte, seca rápido e não precisa passar. Tudo que uma pessoa ocupada ou então preguiçosa, vamos combinar, podia querer, né? Pois é, é essa a Tech Shirts Long Sleeve da Insider. Recomendo muito essa peça pra todo mundo que quer andar no estilo, mas que não quer ficar se preocupando com a parte da conservação. Até porque esse tipo de camiseta dura muito, mas muito tempo mesmo e ela nunca perde aquele aspecto de roupa nova. E caso você queira comprar uma pra você, que eu acho bem sensato, eu vou deixar o link pra loja aqui embaixo e um cupom de 15% de desconto que deve estar aparecendo também em algum lugar aqui da tela, mas que de qualquer maneira eu vou deixar aqui embaixo na descrição, beleza? Fica a dica e vamos pro conteúdo da vez. Será que você tá lidando com uma pessoa mentirosa? Três dicas pra fazer ela se entregar. Número 1. Exagera a acusação. Vamos imaginar que tem alguém te atacando pelas costas, falando que você é falso. Se você chegar pra essa pessoa e perguntar pra ela se ela andou espalhando por aí que você é falso, é óbvio que ela vai dizer que não. Agora, e se você chegar pra ela e falar mais ou menos assim? Olha só, já tô sabendo que você andou espalhando umas coisas bem pesadas a meu respeito, que eu sou falso, que eu dou calote nas pessoas, que inclusive eu tive que ir embora da cidade onde eu morava porque fiquei jurado de morte. Pô, peraí, né? Qual a necessidade de você inventar uma história tão absurda que nem essa? Me dá um bom motivo pra não ir agora na delegacia te denunciar, porque isso é crime, você sabe disso, né? O que que muito provavelmente vai acontecer? A pessoa vai ficar tão transtornada com a dimensão dessa tua acusação que ela vai acabar te confessando o que que ela realmente andou dizendo pros outros. Tipo assim, opa, opa, peraí, eu não falei nada disso não. Quer dizer, a parte de você ser falso eu falei, mas essa do calote, de você ser foragido, isso é mentira. E por que que essa técnica funciona? Porque quando você inflaciona a acusação, aquilo que a pessoa de fato fez ou falou, passa a ter uma dimensão ridícula comparado com aquilo que você tá acusando. E entre ela confessar uma verdade que não vai dar em nada e assumir responsabilidade por algo que não só ela não fez ou falou, mas que também pode dar em cadeia, ela vai ficar com a primeira opção, claro. Número 2, joga uma falsa isca. Como assim? Imagina aquela situação clássica da pessoa infiel que aproveitou o horário de almoço do trabalho pra ir com alguém pro motel. Como é que a parte supostamente traída poderia usar uma falsa isca nesse contexto? Ela poderia chegar pro parceiro ou pra parceira e mandar assim. Vem cá, como é que você fez pra almoçar hoje? E muito provavelmente, essa pessoa vai falar o nome de algum restaurante que ela já tá acostumada a frequentar. E nisso, o parceiro ou parceira que supostamente tá sendo traído pode falar o seguinte. Não, é porque... Eu só tô perguntando isso porque você viu que teve um apagão de mais ou menos uns 10 minutos no bairro todo e justamente na hora que você costuma sair pra almoçar. E como você nunca carrega dinheiro vivo na carteira, eu fiquei me perguntando se você conseguiu almoçar porque teve muita gente que não. Isso foi uma falsa isca porque não teve apagão nenhum no bairro. Mas caso o parceiro ou parceira que supostamente tá pulando a cerca morda essa isca, é quase certo que ele ou ela vai acabar respondendo alguma coisa do tipo não, realmente eu não tinha dinheiro mas a minha sorte é que o meu colega tinha e ele pagou a minha parte aí depois eu fiz um pix pra ele então relaxa, eu fiquei no escuro mas não fiquei com fome. Pronto, se entregou. E é assim que funciona a falsa isca. Você acrescenta uma segunda mentira naquela mentira que já estão te contando e isso tem que ser feito com muita convicção pra não dar a entender que você tá jogando um verde e caso essa tua mentira secundária seja acatada pronto, mentiroso exposto com sucesso. E número 3, bagunça a ordem da história. O mentiroso costuma ter uma necessidade absurda de contar a história seguindo uma ordem lógica porque isso ajuda a concatenar as ideias e manter uma certa continuidade. Quando você manda o mentiroso antecipar o final e te contar o que aconteceu antes disso ou então quando ele já tá na metade da história você manda ele voltar pra te contar de repente algum detalhe que ficou entre o começo e o meio isso acaba desestabilizando o mentiroso e deixando ele tenso. Então chances são que essa pessoa vai acabar se enrolando. É claro que isso não vai funcionar pra aquelas mentiras elaboradas, ensaiadas que a pessoa já tá cansada de contar. Mas não custa nada tentar. E tá aí. Três maneiras de expor uma pessoa mentirosa e se você tiver afim de aprender as principais técnicas pra identificar mentiras e outros tipos de comportamentos problemáticos como por exemplo falsidade, traição, malandragem, etc. Eu gravei uma apresentação grátis ensinando o caminho mais rápido, prático e eficiente pra você desenvolver suas habilidades de leitura no verbal e atingir o mesmo nível de percepção que um detetive. Eu vou deixar o link aqui embaixo logo no comecinho da descrição e no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que o vídeo estiver acabando. Beleza? E foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha. Clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso. Use e abuso espaço aqui embaixo. E não mais um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.